E aí pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Edu, eu sou o Eduardo do Bibitem Coutumeira Flores. O último acontecimento que eu vou tratar nesse vídeo é sobre o desentendimento, por exemplo, o que está acontecendo em relação ao Leonardo DiCaprio e o general Hamilton Mourão. O Milton Mourão falou que o Leonardo DiCaprio está espalhando fake news e convidou o seu Leonardo DiCaprio a vir conhecer a Amazônia e fazer pesquisa de campo junto com ele, sendo que ele é um cara que vive e respira a Amazônia 24 horas por dia. Eu acho que o Leonardo DiCaprio devia aceitar esse convite. O que vocês acham? Deixe aí seu recado, o que vocês acham, deixe seu comentário e seguimos o baile. Break News, Edu! E aí, bem-vindos, 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 bem-vindos. Bom, o assunto de hoje não é a câmera que está com problema, eu estou repetindo várias vezes. O assunto de hoje comentado é um assunto que, por exemplo, relacionado ao que eu acho, eu acho que assim, eu acho que o Leonardo DiCaprio deveria aceitar uma pesquisa de campo. Hamilton Mourão é um cara que pode explicar muito bem a realidade do que está acontecendo lá na Amazônia, até porque ele é um cara que trabalha lá há muito tempo, ele é um cara que sobrevive e vive e trabalha lá. Então, ele sabe todos os caminhos lá dentro da Amazônia, ele conhece inclusive as regiões e ele, inclusive, convidou o Leonardo DiCaprio a ser um protetor do mar. Eu vi ali a matéria que ele falou. Ele convidou o Leonardo DiCaprio para fazer uma pesquisa de campo lá com ele, em vez dele ficar espalhando fake news, que ele venha conhecer a Amazônia e que ele vire o protetor de uma área e uma região da Amazônia. Eu achei bem interessante, acho que é uma situação válida, porque é muito diferente você estar lá trabalhando todo dia e fazer o que nós chamamos de pesquisa de campo, que é aquilo que realmente você vive, aquilo ali dentro da situação, do que realmente você estar com vários amigos, assim, vamos dizer, na Califórnia, na beira da praia, tomando um drink e falando que sobre meio ambiente e sobre proteção, é completamente diferente. Você, eles, muitas vezes, assim, vivem num lazer e não vê a realidade, porque a realidade da Amazônia não é um planalto, que nem nos Estados Unidos, como o Mourão mesmo falou, e é uma zona muito complicada, de muito difícil acesso. Para quem já deu uma pesquisada, eu já cheguei a olhar, até porque Mourão, o cara que eu sigo, assim, analiso, assim, porque ele é... Ele aqui é da minha cidade, cidade não, mas ele é do Rio Grande do Sul, então, se você ler e ter um conhecimento sobre a sua pessoa, você vai ver que ele é um cara de campo, ele é um cara realmente de campo. Ele não é um político, aquele político, ele é um cara muito bem informado, muito bem estudado, ele é um cara que tem meu respeito, assim, nesse aspecto. Então, eu acho que o Leonardo DiCaprio, que falou relacionado a isso à Amazônia e que o Mourão está falando que ele está espalhando fake news, eu acho que o Leonardo DiCaprio devia vir aqui no Brasil e fazer uma pesquisa de campo com o seu Mourão e vir aqui e cuidar de uma região amazônica, realmente, porque daí você vai estar fazendo alguma coisa. E ele foi convidado, entendeu? Agora você fica falando mal de um lugar, ou, tipo, assim, eu acho muito engraçado que todo mundo americano, o europeu, muitos, assim, falam muito da gente, da gente não ter cuidado, muito da gente não sei o que, mas se tu for pesquisar, eles são pessoas que, porra, velho, eles não cuidavam do seu meio ambiente de uns 20 anos pra cá que eles resolveram cuidar, porque a menos de 20 anos atrás o cara estava largando até o lixo nuclear dentro do mar. Então, tu tem que avaliar muito bem, assim, porque eles sabem muito falar e o pessoal todo que tem de fora, você tem que entender que todo esse pessoal, a vida inteira, invadiram outros países, a vida inteira, eles vêm lá e dizem que tu não sabe cuidar do que é teu e enquanto vê, estão dominando teu espaço. Então, a gente tem que saber ver muito essas situações e quem está falando, por qual motivo está falando, e não acreditar em tudo que vê, assim, na mídia, principalmente, na mídia normal, né? Porque ela já está provando que ela não é 100% de credibilidade já faz um bom tempo. E isso, eu acho que os atores, artistas, eles erram muito e pecam muito nesse aspecto, que eles vão, tipo, ah, eles seguem um grupo ali, aí tem aquela bolha, e aí um fala e todo mundo concorda, e se um discordar, aí tu não vai ter com quem falar. É assim que funciona. Esse é o meio artístico. Se tu não concordar e não estiver junto ali, tu não vai fazer parte. Mas eu acho isso errado, porque às vezes as pessoas vão todas atrás de uma mentira, de uma inverdade, entendeu? E isso acontece muito no mundo artístico. No mundo artístico, me desculpa falar, eu tenho muitos amigos artistas, eu muito tempo me envolvi nesse mundo e meio artístico, entre teatro, música, som e tudo mais, mas eu tenho a minha opinião pessoal, eu faço a minha pesquisa pessoal do que eu acho, e eu não concordo com todo mundo. Agora, eu não acho legal esse negócio de, ah, eu vou lá e acredito em tal coisa, e se um fala, todo mundo baixa a cabeça e diz amém. Não é assim que funciona. Eu tenho a minha opinião e eu não concordo com tudo. Então, eu concordo com aquilo que eu acho que eu me informo, e aí eu vou concordar, senão eu não vou concordar. Mas eu acho que, assim, dentro desse parâmetro, eu acho que é muito válido, eu acho que o Leonardo DiCaprio deveria vir aqui, aceitar o convite, cuidar de uma parte da Amazônia, e vir aqui de fato conhecer, vir aqui no nosso té, e sair com o Mourão, que não é um cara que conhece realmente lá, todo o ambiente da Amazônia, e aí se realmente, de fato, ele achar que está errado, se tem alguma coisa errada, que ele veja com os próprios olhos. Agora você está aí de longe, aí, sem saber, aí é complicado. Então tá, minha dica fica. Vem, Leonardo. Vem pra nós, Leonardo. Vem conhecer o Brasil, de fato, com um cara que faz pesquisa de campo. Eu acho que até agrega. Agrega porque, se ele vier aqui conhecer, ele vê como é que está a situação de alguém que está lá, vivenciando 24 horas, que vive realmente, não por meio intermédio dos outros. Eu acho que é uma coisa tão boa para o Brasil, uma coisa boa para ele mesmo, assim. Acho que todo mundo vai... Todo mundo depois fica de bem e se dá, né? Falou, então. Acompanha o canal, se inscreve no canal. E pode deixar teu comentário, e dê tua opinião também sobre o que tu acha.